Bom dia, hoje quero mostrar para vocês a mesca, ela já está bem madura Vou pegar uma para colher para vocês Ela já está bem doce Ela já está bem doce Ela já produziu bem Ela já está bem doce Ela já está bem doce Ela já está bem doce Olha pessoal, essa aqui é a ameixa amarela Ela vai madurecendo de pouco Você vê que cor bonita que ela está no pé aqui Ela está soltando tala Vou abrir ela Ela está soltando tala Ela está soltando tala Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Ela tem uma cor linda. Uma cor vermelho meio aveludado. Olha, essa aqui é outra espécie. Ela já está bem granada. Logo ela começa a madurar. Olha, essas frutas que eu queria mostrar para vocês. Agradecer a todos que estão acompanhando a gente aí. Assistindo. E até um próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.